MÚSICA Olá meus amigos fãs do Bomba Pet Estamos aqui com mais um vídeo sobre a versão número 10 do Xbox 360 E agora um vídeo mais oficial do que o outro vídeo Um jogo entre São Paulo e Botafogo da Paraíba Botafogo do Paraíba que faz a sua estreia no Xbox 360 Vamos lá configurar aí a escalação do São Paulo E iremos enfrentar aí o Botafogo Com o Genivaldo, Adelima, Walter, Gustavo, Alex, Casumba Jens Graves, Zaqueu, Nata, Samuel e no ataque Beto E João Paulo aí tem aquelas escalações dos reservas Edson Wesley, Fabrício, Ayrton, Eduardo, Recife, Erco, Escuto, Léo, Henrique, Marcel, André, Cassaco Reginaldo Júnior e Jojoboi E eu vou dar aqui uma reformulada aqui no São Paulo Vou botar um time aqui mais ofensivo Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui Vou botar três zagueiros Vou botar três zagueiros Vou botar três zagueiros Vou botar o x-todí pro ataque Vou aumentar aqui Sub pressão E apoio ao time Dá uma melhorada aí no time E fazer algumas alterações Então Bruno sai Vou botar no lugar de Bruno aí Lianco Lianco, Lucão e Edson Silva Edson Silva no meio Que é mais lento né Atrás pra ver quem eu fico ali Thiago Mendes e o lugar de Carlinho Vou botar o Caio e vou botar Michel Vasco E eu vou botar o x-todí pro x-todí pro x-todí pro x-todí pro x-todí Ah, Felipe está vindo Rodrigo Caio e Saipers Aqui atrás Vou tirar o Caio Mendes Vou botar o x-todí pro 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 x-todí Uniforme novo no São Paulo Uniforme novo no São Paulo E aí eu vou botar o x-todí pro 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 x-todí. Então vamos para o jogo Ao que interessa O Super Bomba Patch 10 Pra você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e receba as novidades aí do universo Globapet e outros mods que a gente faz aí para Playstation 2 e Xbox. A sua avaliação é muito importante, então se você gostou do vídeo curta, se você não gostou pode negativar e aí deixa um comentário. Ó, gostei porque tal detalhe não me agradou. Eita, aí tomei o gol. Deu nem chance. Foi pro ataque, se mexeu e testou firme pro fundo do gol. E o gol do Botafogo, Botafogo 1, São Paulo 0. Vamos começar atrás do Lacai, mas vamos aí recuperar. Animais, Romentos, Constantino... Tem o Batos, fromeçamos armados... Passa 1, passa 1, passa 1... Rogério! Bate! Bate! Bah! Pra fora! Gabs. Cadê a bola ninguém joga, tu precisa me arrumar bala. Uma mão de Genivaldo. Impalem. tá mega ofensivo só que a defesa tá tudo bem de trás passa um, 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 passa um pressão São Paulina Thiago Gaines, o Wesley, volta atrás não outro lateral para o São Paulo deixa o basso com o Thiago Gaines se alguém for o Wesley, o Wesley tocou para Luiz Fabiano olha o chefato, pra fora o goleiro já tinha ido com os olhos em cima e o goleiro trabalhado no São Paulo nem nada do gol com o São Paulo para cima e o Botafogo da Parália vai vencendo o São Paulo com a 0 deixando o impacto sem igual vamos ver aqui a parte ó o nível mais rápido voltando aqui, você quer deixar o jogo um pouco mais rápido configurações do sistema configurações da velocidade do jogo e aqui você coloca mais dois o jogo ficará com uma cadência mais rápida aí para você poder relembrar os tempos de Bomba Pet do Playstation 2 3 30 minutos 6 minutos no meio de 2 volta em cima, volta em cima não, 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 não bateu e o gol e o gol e o gol e quem? e do São Paulo Uma jogada bem trabalhada, Luiz Sabiano tocou para Alexandre Pátio, que voltou para Luiz Sabiano, que jogou um gol de bate. Para você que jogou versões anteriores, 9, 8, 7, o jogo tinha um pequeno problema na questão da narração, que quando o São Paulo fazia gol, falava que era gol do Santos, foi corrigido, foi corrigido. Vamos ver se eu consigo fazer, o antigo narrador falho, que foi gol do São Paulo em Tóquio. Alguns detalhes aí foram corrigidos, graças à ajuda de vocês que jogam no jogo, e vai nos alertando sobre as pequenas falhas que passou despercebida a galera. Luiz Sabiano, lá deu Luiz Sabiano para fora. Como falei em outros vídeos, a participação de todos é de extrema importância, porque só dessa maneira conseguiríamos fazer aí um jogo quase perfeito. Qualquer defeito, qualquer púlpico, qualquer alteração, deixa aí seu comentário aí, informando a gente, para que possamos corrigir as próximas versões. Tem um detalhe também na questão da narração do Galco Coelho, que quando o Palmeiras faz o gol, falam que é gol do Agretinho, que já está sendo corrigido também. E assim vamos aí, fazendo o futebol ficar cada vez mais divertido para a galera. A ideia do Supremo Aperte 10 é que deixe o jogo mais brasileiro possível, com série A, B, C e D, e que possa atingir aí a maioria dos estados, sendo seu representante. Porque é legal você pegar e jogar, por exemplo, aqui o Botafogo na Paraíba. A galera do estado da Paraíba poder jogar e mexer no seu estado, não ficar só dentro da elite. Mas eu deixo o impacto na trave, e eu deixo a velha para fora. Voltando ao assunto, então, a galera da Paraíba vai poder jogar com o Botafogo da Paraíba, e não... E não ficar só naquele, naquele topo de times conhecidos. É legal também jogar, mas só que, quanto mais regional ficar... Luz Fabiano bateu para fora, Luz Fabiano, pela amanteza, meu amigo. Luz Fabiano, pela amanteza, meu amigo. Luz Fabiano, pelo amor de Deus. Luz Fabiano, pelo amor de Deus. Eita, que furada. Eita, sozinho, sozinho, sozinho Bateando, sabendo E o São Paulo Filho Começou impedindo Puxa, total condição Total condição Com o São Paulo Que dá o jogo Alternação aqui do Botafogo aí Botaram mais um jogador aí Pra ver se tem alguma melhorada aí Não tem de campo Vamos lá, Michel Bastos Rogério Com calma Com calma Com calma Sai jogando Sai jogando Não, Rogério Sem O Rogério tá sumido, hein, Rogério Nossa, o Guilherme tem bar Do Nordeste tá sumido Porra, porra O Ganso Rogério Isso, Rogério O Ganso vem, bateu Defende, Genivaldo De cabeça pra fora De cabeça pra fora Desaviando, autor de dois gols No jogo de hoje São Paulo 2 Botafogo da Paraíba Não, Rogério Não, Rogério Não, Rogério Tá sumido, gente Não, Beto Beto, bateu Bateu pro gol 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 Bateu firme Bola pro fundo do gol No estilo Gane Foi de encontro a bola E mandou pro fundo do gol O empate do Botafogo da Paraíba Dois a dois Tudo igual Com a compulsão óbvia A cada vez Não, não sabia Não, não sabia Não, não é sózinho Não, rapaz Rogério Que beleza Comparto Sozinho Onde é, Rogério? A mão do Genivaldo Vixe Maria É o Botafogo chegando Atrás do gol da virada Botafogo Tira essa bola Tira essa bola E acaba o jogo São Paulo 2 Botafogo da Paraíba Dois gols Dois gols De Beto Do Botafogo Então se você ainda não curte o nosso vídeo Fique à vontade Também se inscreva no nosso canal Para receber aí mais Vídeos sobre o Super Bomba Fete Estamos agradecendo aí A galera que já Já se inscreveram Mais de 5 mil pessoas Já estão inscritas No nosso canal E estamos aí Próximos 6 milhões De views Isso mesmo Nossos vídeos Estão atingindo aí 6 milhões De views Acredito que até no final do mês Estaremos atingindo Essa marca Obrigado você Que assistiu até o final E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Obrigado.